O vice-governador da província de Okinawa foi homenageado com um jantar pelos diretores da Associação Okinawa de Campo Grande. Assista a segunda parte da nossa reportagem especial. O jantar oferecido pela diretoria da Associação Okinawa de Campo Grande ao senhor vice-governador de Okinawa e a sua comitiva contou com as presenças de autoridades e convidados ilustres. Nosso diretor de conteúdo, Elvio Miyagi Iga, fez as entrevistas. Olá pessoal do TVNK, estamos aqui na Associação Okinawa de Campo Grande, que está tendo a recepção da comitiva que veio de Okinawa. E ao meu lado está o professor Lúcio Flávio, da Universidade Estadual, que vai nos falar sobre esse evento. Olha, é muito importante essa aproximação que Campo Grande tem com a província de Okinawa. E isso vem num momento muito importante, em pleno século XXI, que é a questão da rota bioceânica, que vai reforçar essa ligação que a gente tem com a cultura de Okinawa, com a história, a grande contribuição, inclusive dos imigrantes de Okinawa, com o desenvolvimento de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Estão de parabéns à organização da Associação de Okinawa. Representando o SEBRAE, Jorge Veneza afirmou o relacionamento se fortalece, especialmente no aspecto econômico. Para nós é muito importante e relevante estar aqui nesse evento, onde nós estamos recebendo o vice-governador da província de Okinawa. Isso é importante porque nós estamos promovendo e fortalecendo essa relação entre Brasil e Japão, Mato Grosso do Sul, através da Campo Grande e Okinawa, são cidades irmãs, né? Fortalecendo essa relação não só cultural, mas também comercial entre as cidades, entre as províncias. Isso é muito importante para o fortalecimento do nosso segmento empresarial, né? E fortalecimento dessas relações institucionais e relações comerciais. Com a rota bioceânica que se avizinha, nós vamos com certeza estar cada vez mais próximos dos nossos irmãos okinauanos. Representando a Prefeitura Municipal, o secretário João Rocha considera a implantação da rota bioceânica fator de progresso econômico e social. Esse evento é extremamente importante no momento em que Mato Grosso do Sul, que Campo Grande vive, que é a rota bioceânica que vai nos ligar especificamente ao Pacífico e encurtando a distância com a Ásia. E, dessa maneira, vamos ter Okinawa mais próximo da gente. Nós que recebemos essa cultura importante, que tem uma influência muito grande, particularmente em Campo Grande, agora nós vamos estar nos aproximando mais com os negócios que poderão acontecer entre todos nós. E eu creio que a colônia também tem que estar muito feliz nesse momento onde nós podemos estar aqui, confraternizando a visita do vice-governador de Okinawa, visitando as nossas autoridades e participando junto conosco nesse momento importante para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande. A vice-presidente da Fujinkai, Dirce Kimi Eguenka, se sentiu orgulhosa de participar da recepção de tão ilustre visita. Agradeço a TVNK, Sr. Bernardo, que sempre está nos predizando, por esse evento tão importante para nós, que é a vinda de Okinawa, nos vice-presidentes, a comitiva de Okinawa. Para nós é um prazer de receber eles todos aqui, de coração. É um conjunto de Okinawa, que faz parte do Clube Okinawa. Então, para nós é uma honra. Estou muito feliz de a gente poder acompanhar um pedacinho da origem de Okinawa. Então, o ensinamento deles também, o que a gente aprendeu até hoje foi através dos Okinawa. Então, para nós isso aqui é muito importante. Deus vinha até aqui para nós encontrar. O deputado Roberto Rashioka também aposta no incremento socioeconômico através da rota bio-oceânica. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar a Associação Okinawa de Campo Grande pela grande receptividade que está fazendo aqui a delegação que veio de Okinawa, sobre o comando do vice-governador Yoshimi Teruya. agradecer o convite para que nós aqui estivéssemos representando aqui a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e dizer da importância que tem a colônia Okinawa aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na contribuição, desenvolvimento cultural, educacional e econômico do nosso estado. Então, parabéns a todos. Fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui junto com a Associação Okinawa. Sayuri Shirado Michel, especialista em edificações, sentiu alegria pelo reencontro com os okinauanos. Eu estou muito feliz nessa noite, né? Podendo reencontrar algumas pessoas que eu conheci em Okinawa, recebendo a comitiva toda aqui do governo. E para a gente é muito importante esse contato, né? Porque abre muitas portas e ao mesmo tempo a gente fica com aquele sentimento de Itcharibachode, né? O vice-presidente Nelson Okama afirmou que a Associação Okinawa só tem a agradecer aos visitantes de Lústres e ao governo do estado pela retomada do Tratado de Estados Irmãos. Alô, apresados telespectadores da TVNK. É com muita satisfação que nós estamos aqui recebendo o vice-governador de Okinawa e sua comitiva nesse jantar maravilhoso com associados e não associados também, porque a gente está celebrando esse momento especial. Um momento que o vice-governador está trazendo a vontade de resgatar o Tratado Irmãos de Okinawa com Mato Grosso do Sul, né? E também hoje cedo foi recebido pelo nosso governador Eduardo Riedel, né? E para tratar também de assuntos econômicos, né? Então, Campo Grande, Mato Grosso do Sul está de parabéns recebendo essa comitiva aí com o vice-governador. Muito obrigado, Bernardo. O secretário de governo, Pedro Caravina, disse que o estado de Mato Grosso do Sul retoma o convênio com Okinawa, ampliando o enfoque para a área econômica. É uma alegria estar participando dessa recepção, a comitiva de Okinawa. Hoje tivemos a oportunidade de estar juntos com o Marcel, presidente da associação Okinawa, com o vice-governador, falando sobre essa relação de amizade, relação histórica entre esses povos irmãos de Okinawa e Mato Grosso do Sul e também falando sobre as possibilidades reais de uma relação comercial. Então, nosso governador Eduardo Riedel me incumbiu de estar aqui hoje presente, participando desse evento, trouxe os cumprimentos e as boas-vindas à delegação de Okinawa e, com certeza, esses laços vão se estreitar e muitas ações importantes ainda vão acontecer. O presidente da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, Nilson Tamot Suagena, agradeceu o convite para participar desse encontro, cujo objetivo é o de fortalecer as relações. Então, hoje nós estamos participando da recepção do vice-governador de Okinawa, nessa festa maravilhosa aqui que Okinawa preparou para ele e para todos os convidados. Eu acho que é muito importante essa recepção, eu acho que o povo de Okinawa lá, a comitiva de Okinawa deve estar muito feliz com a recepção que teve aqui na Okinawa. Então, é muito legal, o pessoal, a maioria são okinawanos aqui, então, eu acho que foi bem proveitoso essa festa aqui hoje. Obrigado. O mestre de cerimônia, Lucas Miaíra dos Santos, afirmou que a vinda dessa delegação ajuda a pensar novos projetos. Boa noite a todos os amigos da TVNK, nós estamos hoje aqui no jantar de recepção da comitiva do governo da província de Okinawa, liderada pelo seu vice-governador, o senhor Yoshimi Teruya e uma delegação notável de nove membros, emissários lá da prefeitura de Okinawa, que vêm visitar a Associação Okinawa de Campo Grande, a nossa cidade e o nosso estado, buscando reforçar ainda mais esses laços de amizade, de cooperação, que nos irmanam enquanto comunidades de imigrantes e descendentes utinantios. Nós estamos muito alegres, muito satisfeitos com a presença desses amigos de Okinawa e nós desejamos que esse laço que nos une, ele se fortaleça cada vez mais e que mais projetos possam surgir dessa união. Muito obrigado à TVNK pela cobertura deste evento e muito obrigado a todos os seus espectadores que sempre nos acompanham. O presidente da Associação Campo Grande de Baseball, Toshio Sakai, parabeniza as partes, pois com certeza os lucros vêm para todos. Gostaria de parabenizar a Associação Okinawa por fazer essa recepção da comitiva do governo da província de Okinawa e torcer para que esse encontro, essa junção, traga bons frutos para todo mundo. Parabéns a todos vocês aí. A vice-presidente, Patrícia Aguena, acredita que o convênio cria uma interlocução de mútua cooperação entre as partes. O evento dessa noite culmina e fortifica os nossos laços entre Okinawa e Campo Grande. Em 1986, foi assinado um tratado de cooperação mútua internacional e a vinda dessa comitiva vem para fortalecer ainda mais esses laços e reafirmar o compromisso da nossa Associação Okinawa como interlocutora. O presidente do Conselho da Okinawa, Eduardo Canachiro, falou que a troca de experiência leva a resultados mais positivos. Para nós é motivo de muita alegria recebê-los, para reforçar esse tratado de Estados Irmãos que vai envolver não só o comércio, mas também a cultura e também essa troca de experiências, de conhecimentos que para nós é muito positivo. O vice-governador Yoshimi Teruya foi entrevistado pela nossa reportagem com o auxílio do intérprete oficial. Mais uma vez ele pôde realizar e ver todo o trabalho que foi realizado pela comunidade japonesa, a mais desses 110 anos de imigração aqui, junto com o Mato Grosso do Sul. E mais uma vez ele vem aqui lhe agradecer e falar muito obrigado a toda essa comunidade que veio acompanhar por parte do Mato Grosso do Sul. O presidente Marcel Aracá Kiasato afirmou que a entidade ganha e o Estado também ganha com a assinatura do convênio entre Estados Irmãos. Para nós está sendo uma honra receber o vice-governador e mais uma comitiva de um total de 10 pessoas, todas de Okinawa, que vieram para comemorar os 115 anos da imigração okinauana ao Brasil e também para tratar sobre o convênio de Estados Irmãos com o governo do Estado. E a gente espera que esses encontros resultem em muitos frutos para o futuro da nossa comunidade e também de Okinawa. Muito obrigado.